No Frente a Frente desta semana Conversamos com o senador Lazier Martins do PDT Por mais de 30 anos ele foi comentarista de TV, rádio e jornal Sendo várias vezes o nome mais citado nas pesquisas das marcas mais lembradas pelos gaúchos Às vezes me dá vontade de noticiar coisas incríveis que eu vejo e que acontecem nos bastidores E eu me flagro, afinal eu hoje sou um parlamentar, eu não sou mais um jornalista Hoje no Senado eu estou convencido pelo fascínio que está exercendo sobre mim Se eu soubesse que era assim eu teria vindo antes Frente a Frente, excepcionalmente nesta quarta, 11 da noite